Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, sou José Carlos Montaigne, reporto por um dia de instância turística de São Luís do Pequim, Estado de São Paulo, Brasil. Hoje, 18 de fevereiro de 2023, estamos aqui na rua Coronel Domingos de Castro, acompanhando o bloco da Coruja. São Luís do Pequim. 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 O bloco da Coruja. Hoje, 18 de fevereiro de 2023. Está muito animado o nosso Carnaval no Vigêncio, 2023. Hoje, 20 de fevereiro de 2023. Hoje, 20 de fevereiro de 2023. 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 21 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 de fevereiro de 2023. Estamos na Rua Barão do Paranquimga Carnaval Luiz S2023 Estamos chegando à Praça Doutor Oswaldo Cruz Nessa instância turística de São Luiz do Paranquimga Juntar de São Paulo, Brasil Obrigado a todos Até uma próxima pequena reportagem